Olá pessoal, tudo bem? Olha, vamos nessa aula falar sobre luzes, tá bom? Vamos mostrar como que o SimLab trabalha com cenas externas, com cenas internas, com relação às luzes e as presetagens que ele já tem. Então olha só, peguei aqui uma cena externa, tá? E onde vocês vão vir aqui? Vocês vão vir em Libraries, tá? Clicou em Libraries, e aqui na aba Rendering, ok? Aí na aba Rendering, a gente vai ter aqui, ó, Backgrounds, né? Esses Backgrounds aqui, ó, vocês vão usar, depois eu vou até pegar esse Background aqui, que são Backgrounds HDRI, eles são Backgrounds que iluminam cena. Então, por exemplo, quando você quer fazer um render de algum stand, por exemplo, você pode usar esses tipos aqui de HDRI, porque se for num lugar interno com muita luz artificial, você não vai usar uma interna com a luz do sol entrando na janela, por exemplo, né? Então, depois eu vou mostrar um exemplo de render de produto usando esses HDRIs, tá? Agora, nós temos aqui, em Presets, nós temos aqui, ó, Default, Animação, tá vendo? Uma cena externa com o sol, uma cena interna noturna com luzes artificiais e uma cena interna normal com a luz do sol, né? Então, como aqui a gente tem uma externa, a gente vai aqui em Extereo Sun, clica, segura e arrasta. Ok? Fez isso, aperta o F4 para renderizar, para a gente ver como que ficou, ó. Pronto, tá vendo? Está aí, ó. Então, ele já fez toda a setagem para a gente, olha só, tá? Então, assim, você quer uma cena, você quer um render de uma cena externa já pré-setado, aqui já tá, tá? Aí, olha só, mas vamos trabalhar uma outra coisinha aqui, ó. Quando a gente vai em Sun, a gente também tem alguns presets aqui de sol, que também funciona, que funciona tanto para a externa como para a interna. Então, olha só, presta atenção, a gente estava aqui em Presets, né? Em Libraries, Render e Presets, pegamos aqui Stereo Sun, né? E jogamos. Pegamos Stereo Sun e jogamos. Agora, quando a gente vem aqui em Sun, ó, ele dá para a gente quatro situações de luz solar. Então, ó, Morning, se eu clicar aqui e arrastar, o render ainda se continuando, ó. A gente tem, então, o sol, né, amanhecendo, né? O sol saindo bem cedinho. Aí, nós temos aqui o sol antes do meio-dia, então, clica e arrasta. Tá vendo, ó? Nós temos o sol do meio-dia. Você vê que ele vem bem de cima, né? Pau, né, amor? Você vê que a sombra está reta, né? Nós temos aqui a sombra da tarde. E nós temos aqui a do final do dia. Então, nós podemos escolher, né, todas essas situações para o nosso render, tá? Então, nós temos aqui o Preset de externo. E nós podemos aqui escolher também o local, né, e a intensidade da luz solar de acordo com esses Presets. Simples assim, tá? Existe uma outra coisa que seria legal a gente mostrar também, ó. Clico aqui, dois views horizontal, tá? Porque eu quero ver a cena aqui também. Nós vamos vir aqui em... Nós vamos parar o render. F4 para parar o render, ok? Aí, nós vamos vir aqui na aba render. E nós vamos vir aqui, ó, em Environment Settings. Render, Environment Settings. Nós abrimos aqui essa aba. Essa aba a gente vem aqui em Sun. Tá vendo? O Sun está ligado. Só que aí, vamos supor que a gente quer acertar o Sol da maneira que a gente quer. Então, a gente vem aqui, ó, clica. E olha só, vai aparecer o Sol onde que ele está na nossa cena. Tá vendo? Então, ah, eu quero que o Sol fique mais para esse lado aqui. Você deixa do jeito que você quer. Quanto mais alto ele estiver, né, mais meio dia, né? Quanto ele estiver mais baixinho, mais por do Sol ele fica. Então, vamos deixar ele mais ou menos aqui, ó. Batendo aqui de frente, tá? Fiz isso. Eu venho nessa aba aqui, a barra esquidão. Então, eu clico aqui no Vzinho verde. Volto aqui onde eu quero renderizar, que é nessa viewport, e clico no F4 de novo. Pronto, olha, o Sol... Lembra, eu coloquei o Sol batendo de frente mesmo, ó. Então, o Sol está batendo de frente agora, tá? Então, olha, a cena externa, né, renderização das luzes é uma coisa bem tranquila de fazer, né? Eu, na próxima aula, eu vou trabalhar, vou fazer a mesma coisa aqui, mas com uma cena interna, ok? E, uma coisa interessante, vou estar aqui para preparar de novo aqui o render. Voltando aqui no render environment, em Sol, a gente tem aqui, ó. Se a gente quiser aumentar a força da luz do Sol, aqui vocês viram que não precisa, né? Porque o padrão já está muito bem setado. Mas, se a gente quiser aumentar a força da luz, vamos dizer assim, do ambiente, a gente pode aumentar aqui, ó, em força do céu, né? Que seria a luz geral, né? Que vem... E a força do Sol, tá? A gente pode trabalhar aqui, caso a gente achar que as setagens aqui, que ele já vem prontinha, não sirva para o seu caso. Apesar de que, como vocês viram aqui no render, né, ele serve, né? Vou voltar aqui para o After Moon e vou, de novo, dar o F4. É uma setagem bem equilibrada, como vocês podem ver, tá bom? Na próxima aula, eu vou falar sobre como que a gente seta uma cena interna, tá bom? Valeu, até a próxima!